Prontinho, tá, Ásia? Boa tarde pra todo mundo que tá sintonizado aqui na TV Sucesso. Bom, vocês devem estar achando um pouco estranho tudo isso, mas na verdade não tem nada de errado com essa matéria e nem com essa repórter. A partir de hoje, todas as sextas-feiras, eu vou estar aqui na TV Sucesso pra trazer informações pra você sobre os 10 anos de aniversário da Rádio Sucesso. Aliás, registra essa data na sua agenda. Dia 24 de outubro, nós estamos preparando uma série de atrações especialmente pra você. E uma delas tem tudo a ver com esse ambiente. Eu estou aqui na Água de Cheiro, no Jatai Shopping, pra trazer informações sobre o concurso Garoto Sucesso. E quem vai falar comigo sobre esse assunto é a Niane, proprietária aqui da loja. Niane, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, e a primeira pergunta que eu vou fazer é como é que o pessoal de casa faz pra participar do concurso Garoto Sucesso? Bom, as meninas, a partir dos 16 anos, podem fazer as suas inscrições. Lembrando que entre 16 e 18 anos, precisa da autorização do responsável. Bom, e as fichas de inscrição e também essa ficha de autorização, o pessoal encontra aqui na Água de Cheiro? Exatamente. Aqui na Água de Cheiro, no Jatai Shopping, a loja fica aberta das 10 da manhã às 22 horas de segunda a sábado e das 15 às 21 horas nos domingos e feriados. O pessoal de casa lembrar, então, que nesse domingo é feriado. Ficar de olho, então, nos horários de funcionamento. E, Niane, como é que o pessoal vai fazer essa seleção? Como é que serão escolhidas as garotas pra participarem desse concurso? Bom, nós teremos, né, quem fizer a sua inscrição deve mandar pra gente no e-mail jornalismossucessofm.com a sua foto. Dessas fotos, 100 garotas serão selecionadas. Essas 100 garotas virão até a loja, serão maquiadas, terão fotos profissionais, né, retiradas. Essas fotos serão enviadas para o Facebook da Rádio Sucesso e da Água de Cheiro Jatai. Quem tiver mais curtida e compartilhamento, automaticamente estará na nossa final. Bom, e o melhor de tudo é que você aí de casa não paga nada pra participar desse concurso. Aliás, a grande ganhadora que vai levar pra casa um super prêmio. É isso mesmo, Niane? É isso mesmo. Além de um smartphone, né, no valor de 1.500 reais, a vencedora ganhará uma cesta de produtos da Água de Cheiro pra ficar mais bonita ainda e também um curso profissionalizante de maquiagem da Aprenda Mais. E aí, faz um convite, então, pro pessoal, pra todas as mulheres que estão aqui acompanhando a gente na TV Sucesso pra participarem do concurso. É isso aí, meninas. Que gostam de beleza, que estão atenadas, né, no mundo das maquiagens. Venham participar conosco desse sucesso. Com certeza vão estar aí na mídia sendo divulgadas, né? E esse evento, com certeza, será um grande sucesso. Niane, muito obrigada pelas informações. E é isso aí, mulherada. Não perca o prazo. As inscrições vão até o dia 22 de setembro, aqui na Água de Cheiro, na loja do Jatai Shopping. A gente tá contando com a sua participação. Eu volto na próxima sexta-feira com mais informações sobre o aniversário da Rádio Sucesso. Rádio Sucesso, são 10 anos de Fazendo Companhia.